Testosterona se convertendo em DHT, isso acontece pela ação da enzima 5-alfa-redutase. O DHT, para fazer a sua ação, então, androgênica, precisa se ligar ao receptor androgênico. Então, eu não quero a ação androgênica. Não quero. Então, como é que eu faço para evitar a ação androgênica? Bom, se é o DHT que promove a ação androgênica, e se eu não tiver DHT? Ele disse o seguinte, não dá para inibir a conversão da testa em DHT? Inibir a enzima, no caso. Inibir a enzima. É uma ideia. É uma ideia. Se eu inibo a enzima, não tenho a ação da 5-alfa, não converto o texto em DHT. E existe esse inibidor? Existe. Vocês conhecem. É a finasterida. O pessoal monta uma finasterida para evitar a queda de cabelo? Ou a dutasterida? Que é da mesma família? É. Por quê? Porque a finasterida é um inibidor da 5-alfa-redutase tipo 2. A gente conhece bem dois tipos de 5-alfa-redutase, 1 e 2. A finasterida inibe a 5-alfa-redutase tipo 2. Então, ela inibe a conversão da testa em DHT. Quando eu tomo a finasterida, eu tenho menos DHT. Como o DHT faz cair cabelo em alopécia androgenética, porque alopécia calvista tem várias causas, né? Uma delas é a androgenética, aquela que está programada e vai acontecer. Se vai ficando mais velho, vai cair. Mas o esteroide acelera a queda. E eu não quero ficar careca agora. É uma liberdade que a menina tem. Existe casos de alopécia androgenética em mulheres? Existe, mas é raro, né? Ela não vai ter. Mas faz cair cabelo na menina também. O excesso de androgênio, o excesso de DHT, faz cair o cabelo dela também. Não quero cair cabelo. Eu também concordo. Mulher calva, não é feio, né? Não dá. Então, eu posso dar a finasterida que inibe a 5-alfa-redutase tipo 2 ou a dutasterida que inibe a 5-alfa-redutase tipo 1 e 2. A dutasterida inibe as duas 5-alfa-redutases. Ah, eu não tenho DHT. Tem uma outra possibilidade? Olha, para o DHT fazer o seu efeito, ele tem que se ligar ao receptor androgênico. E se eu bloquear o receptor? Estou bloqueando o receptor. Há a conversão, existe a conversão de texto do DHT, mas o DHT não se liga ao receptor androgênico. E se eu der para ela uma droga que vai se ligar ao receptor androgênico, bloqueando, portanto, o receptor? Também é uma maneira de ter um efeito antiandrogênico. Existe isso? Existem algumas opções. Uma das mais comuns, por exemplo, é a espironolactona. Que é o nome comercial, é a odactone, que é um diurético. Muito usado para o tratamento de hipertensão arterial, por exemplo. Mas que porra que um diurético tem a ver com isso? Porque a espironolactona, a forma molecular dela também é um esteroide. Então, ela também consegue se ligar ao receptor. E quando ela se liga ao receptor, ela bloqueia, ela tem ação antiandrogênica. Só que tem mais um hormônio que se liga ao receptor androgênico. Lembram? Quem que é? Atesto. Então, tudo bem. Eu vou impedir que o DHT se ligue ao receptor, com espironolactona. Mas também vou impedir que a texto se ligue ao receptor. E aí, eu posso perder um efeito também anabólico. E perde? Perde. É muito? Não. Não é muito. Assim como não é muito também o efeito antiandrogênico da espironolactona. Mas tem. Mas, senhor, então, para a menina que quer uma resposta anabólica, não é interessante dar espironolactona? Depende da menina. É uma atleta? Não. É uma que vai fazer um treino recreativo, quer ficar mais bonitinho e tal. Cara, o que ela vai perder de resposta anabólica com o espironolactona é tão pouco que mais vale ela ficar com a pele bonitinha, cabelo bonitinho, do que o que ela pede com resposta anabólica. É uma atleta. Aí, o que ela perder de resposta anabólica, que seja 5%, 10%, pode fazer diferença no seu nível de competitividade. Então, depende. Ah, é uma aluna recreativa ali, não vai competir. Espironol é uma excelente opção. Se é uma atleta, tenho que ver se aquilo vai ser bom para ela ou não, porque ela pode ter prejuízo e ficar atrás das outras que não tomam. Por exemplo, espironol. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, aqui no slide, veja que isso aqui é uma revista de dermatologia em um indivíduo com acne. Usuário de esteroide anabolizante. Mas, senhor, por que você não pôs a fazer uma mulher aí? Porque não tem. Não tem trabalho mostrando meninas com esteroide e com acne. Mas é muito comum. Na prática diária, com certeza, o efeito colateral mais comum, androgênico mais comum entre as meninas, é acne. Veja as regiões da pele que aparecem mais acne. Dorsal alta, região mentoniana, que é o queixo, né? Colo. Colo é aqui, né? Onde fica o colar. É famoso peito ali. Ombros. Não está mostrando a face, mas a face também é uma região que tem bastante acne. Mas por que só nessas regiões? Ou por que mais nessas regiões? Porque nessas regiões da pele eu tenho mais 5-alfa-reutase do que em outras. Então, nessas regiões da pele, eu vou converter mais texto em DHT do que em outras regiões. Então, aparece mais aqui. Com mais DHT, aumenta a quantidade de glândulas sebáceas e aumenta a atividade dessas glândulas sebáceas. Portanto, mais oleosidade da pele. Favorecendo o surgimento da acne. Então, se é uma menina, ela começa a fazer uso de oxandrolona. Depois de um tempo, ela aparece com as costas, a pipocada de acne. Mas espera um pouquinho, Márcio. Eu sei que você não chegou lá ainda, mas eu preciso colocar para vocês uma coisa agora para explicar acne. Oxandrolona. É um esteroide anabolizante muito popular entre as meninas. Eu prescrevo a rodo para elas. Que é da família dos derivados de DHT. Derivado de DHT é uma molécula extraída do DHT. Derivado. Se é um derivado de DHT, ela não sofre a ação de 5-avos-reutados. Ela já passou dessa fase. Mas ela apresentou acne também. Aí eu vou querer tratar. Vocês me disseram que eu posso usar inibidor da 5-avos-reutados, a finasterida, a dutasterida. Ou um bloqueador do receptor, como a espinolactona. Vai adiantar eu dar aqui finasterida para essa menina? Não. Por que não? Porque se a finasterida inibe a 5-alfa, não vai fazer diferença nenhuma na ação da oxa aqui. Ela é um derivado de DHT. Então aqui, uma das minhas opções é usar espiro, por exemplo. Tudo bem? Então eu estou percebendo que não é só o DHT que causa acne.